Olá, Animaholics. Hoje nós vamos falar sobre scripts e como instalá-los. Então fica comigo até o final. Olá, pessoal. Lucas França aqui com vocês. Nós vamos falar sobre scripts. Lucas, mas o que são scripts? Scripts são ferramentas criadas por terceiros para que possam incrementar o morro em funções que ele não tem nativamente. Nós temos três tipos de scripts. Os que têm funções de botões e ferramentas, os que acrescentam funções em menus e os que são acrescentados em layers. Esses scripts podem ser encontrados em vários lugares na internet. O morro ainda não tem um lugar oficial para guardar e catalogar esses scripts. Eu tenho dois sites que eu gosto muito de usá-los. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? Eu estou com eles aqui abertos. Deixa eu compartilhar com você a minha tela. O primeiro site é esse aqui, ó. É morroscripts.com. Nele você tem catalogado todos os scripts que saem. Você pode colocar por data, do mais velho para o mais novo, por autor, por categoria, certo? Por tipo, aqui nós temos em botão, tall, utility e layer script, que eu disse, né? Que são os de botões ou menus, os de layer, as tools e os utilitários. Por popularidade e você pode pesquisar também. E a MoeYu33, o conteúdo dela é muito interessante. Ela criou aqui, catalogou no Notion, no microsite. Ela fez aqui, então, catalogou todos os scripts aqui, os melhores, na verdade, né? Que ela usa e colocou em ordem aqui. Nós vamos ver aqui esse Mix Smart Bonds, por exemplo. O autor já está aqui. Ela colocou um vídeo do autor. É muito completo o conteúdo dela. Na verdade, a autora é essa mulher aqui, né? E aqui nós temos, então, é um dos mais interessantes para mim. Ela coloca aqui, categoria, bone, o tipo, a tool, o autor, a versão, o nome do script, o lugar que está no Lost Marble, que é no fórum, né? E se tem atualizações, a data de atualização. E o que ele faz, então? Para baixar, é só você clicar aqui embaixo. Ele vai te direcionar já para baixá-lo. Vou baixar em downloads mesmo. E quando você abre a pasta, então, de script, ele vai vir com esse tool. Ele, na verdade, também usa o utility. E você vai, então, instalar. Nós temos aqui dois pngs e um arquivo .lua. .lua é o script em si mesmo. E esses pngs, um é para o cursor e o outro é para a miniatura que aparece, então, quando você, na tools, aqui na paleta tools, quando você usa ele. Quando ele abre, na verdade. Aqui nós temos a miniatura. Quando você clica sobre ele, ele muda o mouse também, ok? Existem formas diferentes de você instalar um script. Várias formas. E eu, particularmente, gosto de instalar na Content Folder. A Content Folder é uma pasta personalizada sua, onde você guarda os seus brushes, os seus scripts. E você pode, então, configurá-la para trabalhar em rede ou trabalhar na nuvem, como eu faço. Eu vou deixar aqui no card para você. Eu não sei onde fica. Eu vou deixar o card aqui para você. De uma forma de configurar o Google Drive para subir, assim, essa pasta para a nuvem. E você poder usar em qualquer computador, então, que você quiser. Se você for trabalhar fora de casa, em algum estúdio, você pode, então, configurá-la. Essa pasta para syncar com o seu morro que você está usando, tá bom? Quando você abre o morro pela primeira vez, ele vai pedir para você criar essa pasta de Content Folder. E eu aconselho você que faça isso. Mas, caso você ainda não tenha feito, existe uma forma de você fazer isso. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela de novo. Você vai vir aqui em Menu Edit. Preferências. Custom Content Folder. E aqui, então, você vai poder linká-la a uma pasta. Então, selecionar uma pasta. Você vai selecionar uma pasta e clicar em OK. A minha já está funcionando. Ele está dizendo aqui que está no G, na minha unidade G. E meu Drive, Morro, Morro Pro. Eu vou abrir aqui a pasta já também. Menu File. Open Custom Content Folder. E você pode encontrar a sua pasta, então. Ele vai criar assim, né? Eu já criei uma pasta Morro. Ele vai criar aqui dentro. Morro Pro. Ele vai criar uma nova pasta Morro Pro. E aqui nós temos a pasta Scripts. Aqui você tem o menu Scripts Source, Tools, Tool Pro e Utility. Nós vamos praticamente instalar quase todos aqui em Tool. Mas, como eu disse, talvez... Esse aqui todos são scripts que eu instalei. Esses scripts, eles vão ficar aqui embaixo. Nessa barra Other. Só que eu reorganizei eles aqui. E eu vou mostrar a você como você reorganiza também. Coloca onde você quiser as ferramentas. Ok? Como que eu instalo então, Lucas? É muito fácil. É só você pegar aqui. Você vai pegar essa pasta. Vamos fazer com esse que nós fizemos aqui. Ele tem a pasta Tool e a pasta Utility. Nós vamos copiar essas duas pastas. Ok? Vou dar um Ctrl C aqui. Nós vamos lá naquela pasta Content Folder. Vou subir um nível aqui. E vou subscrever essas pastas aqui. Esses arquivos. Ok? Substituir arquivos de destino. Porque já está instalado para mim. Eu vou substituir. Não tem problema nenhum. E pronto. Está instalado. É só isso que você deve fazer. Lá no Morro, então, você vai voltar no Morro. E você deve reiniciar o Morro para que funcione. Ou você pode segurar Ctrl, Shift, Alt e a letra L. Com isso, você recarrega toda a interface do Morro. E ela, então, passa a funcionar. Ele está aqui ainda. Mudou o ícone. O ícone mudou. Esse ícone ficou menorzinho. Ele deve ter recebido algum update. Ficou mais bonitinho. Então, está aqui. Ele atualizou. E já funciona normalmente. É claro que ele só vai funcionar se tiver as funções que ele precisa lá. Na verdade, aqui, ele me diz que não tem nenhuma ação selecionada no frame que eu quero. Ok? É isso, então. É muito fácil de instalar. Vamos falar aqui sobre a reorganização. Originalmente, ele fica instalado aqui, né? Como eu disse, me antecipei na lingueta Order. E você pode mudar, então, o lugar onde coloca isso. Você vai vir aqui no menu Edit. Preference. Tool Layout. E vai marcar nesse checkbox aqui, ó. Automatically Update. Update Tools. List when default change. E você vai vir aqui, então, e reorganizar da forma que você quiser. Eu vou restaurar aqui. Vou restaurar, dar um OK. Originalmente, vem assim. Vem na pasta Order. Todos ficam na pasta Order. E se eu quiser, então, reorganizá-los, eu venho aqui em Edit. Preferences. Tool Layout. Vou marcar aqui para habilitar aqui para mim. E eu posso, então, criar... Vamos criar um novo aqui. Vamos criar um novo grupo. Animation. Add Group. Vai me dar um grupo aqui. E vamos ver aqui o que nós temos para animação. Ferramentas de animação. Esse Twin Machine. Vê para animação. Eu vou subir aqui. OK. Vou dar um OK aqui. Animation. Já tem as quatro ferramentas que eu coloquei. E você pode organizar da forma que você quiser, então. Bom. Muito simples. Muito prático. Muito fácil. Se você preferir, também, você pode instalá-los. Não aqui nessa paleta de Tools. Você pode instalá-los aqui no Scripts. Como que eu instale em Scripts? Você vai vir aqui na pasta Content Folder. Em Scripts tem essa pasta Menu. Perceba, então, que aqui em Menu, essas pastas aqui em Menu, elas são iguais. É um espelho desses menus que temos aqui, ok? Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui em alguma pasta. Para instalar, você deve colocá-los, os arquivos também, o .lua aqui dentro. E vai funcionar normalmente. Vai aparecer aqui como esse menu, então, de Scripts, ok? Vou fazer um teste com você aqui, para você ver como que funciona. Eu vou colocar uma pasta aqui, Points. Vou pôr Points. E nós vamos aqui, então, eu vou procurar ali no site da Moe. Eu vou procurar um... Deixa eu ver se ela tem aqui. Hide Points, ok? Esse eu vou salvar dentro de uma pasta minha, do Google Drive. Eu vou abrir a pasta. Vou dar em Scripts. Tool. Eu vou selecionar essas duas, a Lua e o PNG. Eu vou voltar lá na minha pasta de menus que eu criei. Vou entrar aqui, vou colar aqui dentro. Vou voltar aqui no morro. Vou apertar Ctrl Shift Alt L. Ele vai recarregar. E quando nós viemos aqui em Scripts, então, nós temos Points, Hide Points. Instalado como... Não como uma ferramenta, mas aqui, né? Mas instalados como um menu, ok? Ele vai, se usarmos aqui o Scripts, Hide Points, ele vai sumir todos os outros pontos e vai deixar visível somente o ponto que eu estava selecionado, ok? E os que eu criar depois disso também. Para desabilitar, nós vamos lá de novo. Points, Hide Points. Ele vai mostrar todos os pontos da curva. Muito fácil também. E às vezes você pode preferir, em alguns casos, usar dessa forma. Existem alguns Scripts que são usados em Layers. E nós podemos ver aqui, naquele site, nesse site aqui, então, que por categoria, por tipo, na verdade, nós podemos vir aqui em Layer Scripts. Dois, só temos dois aqui. Deixa eu... Eu vou usar esse aqui. Eu vou fazer o download aqui. Você faz também com um simples zip. E ele vai nos dar esse arquivo, então. Ele é usado para mostrar o nome de Suites, né? Mas, basicamente, você vai usar dessa forma. Vamos vir aqui no Switch. Você vai clicar duas vezes. Enable Script File, né? Ele vai te dar o caminho. Deixa eu copiar aqui como caminho. Você vai colar aqui onde está o seu script. Você vai abrir aqui. Ok. Ele me mostra aqui, ó. E-olho. Até onde foi. E quando eu vou aqui no 48, se eu mudar para E-olho 1, ele vai me mostrar E-olho 1. Ele vai marcar sempre aqui, né? Interessante. Para eu saber o que está habilitado aqui. Porque no morro original só fica o quadro aqui embaixo, né? E agora, então, se eu marcar, ele vai me mostrar aqui, então, o que está aberto. Isso é interessante. Gostei desse. Eu não tinha usado ainda. Uma coisa interessante que nós temos que saber, então, que o script, esse aqui não incorpora. Ele não puxa para dentro esse script. Não desse arquivo. Então, se você deletar ou mudar o lugar da pasta onde ele está salvo, deletá-lo ou qualquer outra coisa. Se eu deletar ele daqui, ele não vai funcionar no arquivo. Porque ele não incorpora. Então, preste bastante atenção nisso, né? Se deixar de funcionar é porque você deletou ele de um lugar. É isso, então. Nós ficamos por aqui. E futuramente eu vou trazer um review dos outros scripts que eu uso. Eu uso vários. Eu gosto de usar vários. E eu vou trazer para você, então, um review sobre... E a minha opinião sobre eles, claro. Nós encontramos, então, num vídeo futuro aí, tá bom? Ok, é isso, então. Eu espero que você faça bom uso dos scripts, das ferramentas. Coloca aqui nos comentários se eu deixei de citar alguma coisa que é necessário saber. Coloque se você usa algum script interessante. Pode ser que eu não conheça. Futuramente eu vou trazer reviews de outros aí. Então, eu posso trazer um review desse que você vai citar aqui, tá bom? Inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. Compartilhe também com algum amigo que precisa saber disso. Todo comentário, todo feedback seu é muito bem-vindo. Eu gosto muito de interagir com vocês. Isso motiva cada dia mais, tá bom? Então, considere também a possibilidade de apoiar o nosso canal. O link tá aqui no card. Lá existe a possibilidade de você se tornar membro do nosso canal. E receber alguma recompensa, então, por isso. Obrigado de coração a você que é membro. Nos apoia diretamente. Obrigado também a você que nos apoia de forma indireta. Com compartilhamentos, com comentários aqui. Ou nas redes sociais. Todo esse apoio seu é muito bem-vindo, de coração. Sem vocês eu não estaria aqui. Nós então nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço no seu coração e até mais.